Música Então vamos para a palavra do Senhor nessa noite? Joga ele para mim filhão Antes de mais nada Nós também impactamos Ok? A vida do nosso missionário Pastor Souza A nossa pequena filial na Paraíba A igreja Filho do Rei da Paraíba Estava já há dois anos sem fazer seminário Mas quando ele viu o que aconteceu lá em Fortaleza Ele se inspirou E acelerou o processo, irmão Então amanhã já começa o seminário Profeta do Rei em Ararô, na Paraíba Voltando depois de dois anos Fizeram essa propaganda que é um filminho Só o Caimão Você gostaria de saber o que a Bíblia revela Sobre o Reino de Deus? Então venha participar do seminário profético do Reino de Deus Na rua Maria Nova dos Santos Em frente ao Mercadinho Bom Preço Na cidade de Ararô E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo Para testemunha a todas as nações Então virá o fim Mateus 24, 14 Não perca Você é nosso convidado especial Amém, professor? Amém! Olha o Francisco Conte Quem é membro do Francistinho Conte? Ele é Daniel Conte, né? Olha o Francisco Conte Então o pastor Souza me pediu Para comunicar à igreja Eu coloquei lá no Facebook Agora eu já estou compartilhando Mas a importância é que nós estejamos cobrindo Também nesse seminário de oração Amém? Vamos sair para mim Agora vamos para a palavra do Senhor nessa noite Glória a Deus Cris eu não podia, né? De maneira que nenhuma sair Do Espírito que eu vim lá Da aula missionária de Fortaleza A gente não pode viver aquele momento E deixar para lá Como sendo história passada É presente O que Deus está fazendo na nossa vida É presente É hoje e amanhã É bom deixar assim para o pessoal ver Está no escuro? Está escuro? Só para acender só uma lá atrás Só uma lá atrás Só mais um Cada câmera Da lateral aí Cada câmera Só umazinha aí Na lateral Acende aí Umazinha só Aí Só isso que eu posso acender Para que o povo possa lidar Está dando para ele aí, irmão? Muito bem Então quer dizer Eu estou afirmando a vocês Que tudo que nós vivemos aqui nesse culto As canções Elas nos apontam para esse tempo Em que nós temos que aproveitar A graça do Senhor E fazer discípulos Você já entendeu? Nós estamos quase chegando na metade do ano Que o ano voou Já entendeu que o ano voou? Para mim voou Não voou não Outro dia era o começo Aqui do ano É 2024 Verdade Não é? Nós já estamos Virando o mês 5 para o mês 6 A metade do ano Já fizemos 5 seminários esse ano Um aqui Dois em São Gonçalves Um em Porto Alegre E um em Fortaleza Um por mês praticamente Está sendo muito acelerado Deus tem uma urgência Então quem que você entendesse Esse momento novo Para a nossa igreja Esperou tanto tempo para viveu Que há Uma porta aberta Para a pregação do Evangelho Queria falar nesse tema Nessa noite O real conceito de porta Que Deus abre E o homem não fecha Eu sei que você conhece Essa expressão, né? Porta que Deus abre Ninguém fecha O homem não fecha Porém, queridos Eu quero mostrar essa noite Bíblicamente Qual é o conceito Dessa expressão Nós às vezes Empregamos ela De maneira particular Eu vou mostrar para você Como ela é na palavra Qual é o conceito real De porta Que Deus abre O homem não fecha O primeiro texto inspirativo É João Capítulo 10 ao 7 Que hoje está aí Projetado assim Para você poder ler Com o pastor, amém? Está aí Diante dos seus olhos Vamos lá Jesus Pois E abrigou De novo É verdade Que é verdade Vos digo Eu sou a porta Das ovelhas Todos quando vieram Antes de mim São ladrões São ladrões Mas as ovelhas Não lhes deram ouvidos Eu sou a porta Mais uma erro Aqui ponto Está dizendo Eu que sou a porta Se alguém entrar por mim Será salvo Entrará E sairá E achará pastagens O ladrão Vem somente Para roubar Matar E destruir Eu vim Para que tenham Vida E a lei É abundância Contexto dessa passagem Ele vai dizer Eu sou o pastor Das ovelhas No mesmo contexto Jesus diz Que é o pastor Das ovelhas E ele diz também Que deixa de ser A figura do pastor E possa ser A própria porta Do aprisco As ovelhas Ele usa as duas figuras Eu sou o pastor E quando penso em ovelha Eu sempre lembro Salvo 23 E a fé É meu pastor Nada me faltará E outro texto diz Somos as ovelhas Do seu pastoreio O livro de Isaías Deus nos vê Como ovelhas Um povo Que ele pode guiar E Jesus Ele se apresenta Como o pastor Das ovelhas Então Eu sempre remeto A minha mente A imagem De uma ovelha real Eu vi poucas ovelhas Da minha vida De verdade Quem teve acesso A ovelhas de verdadeiro? Já teve acesso? Aqui no período urbano É muito difícil, né? É mais fácil Você ter contato Com o corpo É mais fácil Você ver o corpo Do que é ovelha Galinha Do que é ovelha Ovelha é ovelha mesmo? Eu me lembro De ter visto Talvez O zoológico O jardim zoológico Há mais de duas décadas atrás Eu acho que o zoológico Ali daqui Tinha ovelha Não tinha não? Sim Tinha É a imagem Que eu tenho de ovelha Só que ela não lhe Eu não tive a oportunidade Ainda De contato Com o animal Ovelha de verdade Né? Numa fazenda E eu não tive Agora Pouco de galinha É mais comum, né? Pouco de galinha O que mais? Até cavalo A gente tem contato Quando eu vou ali Para a terra Do meu sogro Levo para falecer o sogro O mato grosso do sul A gente tem contato Com um boi Com um gado Mas ovelha Ovelha não é tão comum Muito menos Não querem o urbano Mas a minha memória Né? Já lá embaixo Na minha mente Da ovelha animal Que é conduzida Pelo seu Pastor Então querido Deus nos vê Dessa maneira Jesus Diz claramente Eu sou o pastor Das ovelhas E aqui em especial Ele usa outra figura Eu sou a porta Das ovelhas E ele quer que Cada uma dessas ovelhas Entre através dele E ache Pastagem Alimento Ele então Se fala como um meio Para nós alcançar Desse lugar maravilhoso Da salvação Ele diz claramente Que o contexto Está falando de salvação Olha o que diz aqui O verso 9 Que você lê esse novo Vamos lá Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Será salvo Salvo Da salvação É Jesus É Jesus Amém O contexto que ele está falando É de salvar As ovelhas Do Pai Somos ele e você Já agradecemos Nessa noite O fato De sermos eleitos Você já agradeceu Nessa noite O fato De ser tocado Pelo Espírito De Deus De ter trazido Trato com você A presença Do filho E ali Perdoado Te justificar Quantos são grátis Pela honra do Senhor Na sua vida Eu sou grato Todos os dias Trinta anos de evangelho E o meu amor A minha paixão A minha gratidão Por Jesus Não diminui Sinto a mesma intensidade De amor Sinto a mesma intensidade De fervor Pelo meu Salvador Eu sou grato Declaro isso Diante de vocês Diante das principais E potestades Que podem ouvir Na morte Grato pelo Senhor Eu tenho me tangido Para dentro do aprisco Eu tenho passado Na porta Que é Jesus Amém? Então o primeiro conceito De porta Eu quero deixar No coração de vocês Está se referindo A porta Da salvação Avança aí Para mim Mas nós Quando falamos Essa expressão Porta Que Deus abre Homem não fecha Ninguém fecha Normalmente Aplicamos isso De maneira Particular Pessoal E nos nossos Próprios Empreendimentos Não é assim Irmãos? Por exemplo Você está precisando De uma porta De emprego Aí a igreja Toda hora Nós oramos E aí Quando a porta Se abre Normalmente A gente Esclama isso Porta Que Deus Abre Homem não fecha Ele está falando De uma causa Particular Estava Estava empregando Esse conceito De porta aberta Como sendo Uma porta De emprego Ou uma porta Na faculdade Ou uma porta Sei lá Uma viagem Que você quer fazer Que ele é muito fazer E Deus abriu Essa oportunidade Então Reduzimos Esse conceito De porta Que Deus Abre Homem não fecha A uma oportunidade Que nos é dada Por misericórdia De graça Mas na bíblia O conceito Não é bem esse Não é particular Não diz respeito As suas bênçãos Não diz respeito A graça De Deus Te suprindo Então O que fala Essa expressão Vamos ler A palavra de Deus Apocalipse 3.7 Onde ela está Empregada De maneira Mais própria Apocalipse 3.7 Vamos ler Filhos Ao anjo Da igreja Escreve Fecha Nas coisas Diz O santo Verdadeiro Aquele Que tem O que? A chave De Davi Aí entrou Um enigma Né irmão? Você entendeu? Quem está falando Na primeira pessoa É o nosso Senhor Salvador Que é Jesus Cristo Ele diz Eu tenho A chave De Davi É um mistério Aqui nesse chave De Davi Amém? Aí ele Segue dizendo Vamos lá Que abre E ninguém E ninguém Fechará E que fecha E ninguém Abrirá Até aqui Também Está falando Aqui De bênçãos Pessoais Irmãos? Não Está falando De porta De emprego Viagem De alguma Graça Que você Alcançou Percebam Que o contexto Que Jesus Está usando É outro Bem diferente Está falando Para uma igreja A igreja De Filadélfia E agora Em breve É que é ele Que é o Detentor Da chave Chave Na Bíblia Tem um contexto A figura De uma chave Quando alguém Tem uma chave Está querendo dizer Que ele tem O poder Chave É símbolo De poder Quem tem a chave Tem o poder Tem a disponibilização Amém? É aquele Que pode abrir E pode fechar Jesus tem o poder Agora vamos ver O contexto O que é Que o Senhor Jesus Abriu E ninguém Pode fechar Para a vida Da igreja De Filadélfia Está em vermelho Aqui irmãos Olha Deixa eu ler aqui O contexto Primeiro Vamos ler de novo Aqui no começo Do verso Estas coisas Diz O Santo O verdadeiro Aquele Que tem a chave De Davi Que abre E ninguém Fechará E que fecha E ninguém Abrirá Agora ele vai dizer O Senhor Jesus Conheço As tuas Obras O que que está Em voga Aqui irmãos As sobras Da igreja De Filadélfia Daquela Congregação Para fazendo Como se Jesus Desse assim Para nós Igreja Filhos do Reino Eu conheço As tuas Hombros Sentiu Sentiu a pressão Agora Sentiu a pressão Jesus Conhece As nossas Hombros É direto É direto Para a congregação E aí Ele vai mostrar O que é criado E não fecha Vamos ler O que está Em vermelho Aqui Este Este tem o posto O que é Diante de ti Igreja Uma porta aberta A qual Ninguém Poderá Fechar Que tens Pouca força Entretanto Guardaste A minha Palavra E não Negaste O meu nome Perceba Que a porta Aperta Está relacionada Ao testemunho De Cristo E Às Sobras Da igreja Quantos entenderam? Entendeu Que porta aberta Não tem nada a ver Com bênção pessoal Mas que tem a ver Com a porta Que o senhor abriu Para a igreja De Filadélfia Para que possam Fazer sua obra Ainda que tenham Pouca força Eu poderia Facilmente Parafrasear Isso aqui Para a nossa igreja Não é? Eu poderia aplicar Para a nossa vida Igreja Feito o rei Ainda que vocês Tenham pouca força Que nós Tenhamos pouca força Mas não temos Negrado o testemunho De Cristo O testemunho Daquilo que é verdadeiro Da palavra do senhor E o senhor Colocou diante de nós Uma porta Aperta Começa a entender Que o sentido É outro Que a porta aberta É uma realidade Independente Se a igreja Está bombando Comunilagia Está aí Saindo jeca Um ladrão Entupida De gente Ou não O senhor Sabe avaliar A igreja E a nossa igreja Poderia estar Muito mais cheia Tem cadeiras vazias Poderia estar cheia Até o hall Ali Essa igreja Já teve condição De colocar pessoas Até naquela parede azul Superlutar Esse espaço Volta a afirmar Jesus conhece As nossas Palmas Está se incluindo Igreja Agora estão se incluindo Individualmente Nessa coletividade Das sombras Do senhor Nesta casa Quanto estão entendendo Amém A porta aberta Que o senhor Tem diante da igreja É para A pregação Do evangelho Vou mostrar a vocês Em outro contexto Mas tem um mistério Eu falei da chave Do Davi Onde é que a gente vai achar Uma referência Sobre essa chave Do Davi Da enigmática Essa é uma passagem Do antigo testamento Vamos sair para mim Então Isaías capítulo 22 20 Eu acho maravilhoso Como a Bíblia Explica a própria Bíblia Quando tem uma passagem Que está difícil Para você entender Onde você vai achar Entendimento Dessa passagem Em outra passagem Da própria Bíblia Nada é gratuito Nada é Tão enigmático Que não tenha Um outro texto Para jogar luz E nesse contexto Isaías 22 20 Então vamos ler Depois o pastor Vai explicar Vamos lá Naquele dia Chamarei Meu servo Ele e a Kim Filho de Ilquias Ilquias Destinuei Da tua Túnica Sigiluei Com a tua Faixa E lhe entregarei Nas mãos O que? O teu poder Quem tem a chave Quem tem a chave Tem o que? Poder Poder Receber a chave É receber o? Poder Simbolicamente Vou fazer aqui um paralelo Se você entender É um paralelo Esdrúxulo Sujo Uma época do carnaval O prefeito Não faz Um despalpério De dar a chave Simbólica Da igreja Na mão Com outro palhaço Chamado Rei Lomo É um palhaço Mas ele passa a chave Simbólica Ele faz até uma chave Mesmo De sei lá Que material Confecciona uma chave Candona Dourada E aí Daquela Simbologia Passa o poder Para os palhaços Para o circo É a mesma figura Que tem na sua bíblia Chave Quem tem a chave Tem um poder Para abrir E para fechar Compreendeu esse conceito Bíblico irmãos? Portanto Que é verdadeiro e justo Então é dado a ele aqui Chave E nas mãos dele Ele tem o poder E aí o que eles Seguem dizer Vamos lá E ele será Como pai Para os moradores De Jerusalém E para a casa De Judão Porém Sobre o seu ombro Olha aqui A palavra Que está aqui O que Deus falou Que a força Sobre o homem De ele aqui A chave Da casa De Davi Viu a expressão Que ele é no Apocalipse? Chave De Davi Ele abrirá E ninguém Fechará Fechará E ninguém Abrirá E diretamente A gente evoca Aquela imagem Do Apocalipse Onde Jesus Diz a mesma coisa Amém? Mas o contexto ali É outro Israel está Sob juízo Naquela ocasião O tempo Dessa passagem Israel Irá para o cativeiro Babilônio Babilônio As tribos do sul Judá Vai para Para o cativeiro E o rei Daquela ocasião Ele vai perder O seu reindade O senhor está preparando Ali para essa transferência E por um tempo Somente por um tempo Tudo que era do rei A faixa O poder Tudo passa Para as mãos De Eliakim Que era Um mortonbo Depois você olha lá o contexto Vai ver que era um mortonbo Da corte do rei Como o rei Vai se ausentar Para o cativeiro Eliakim Ficaria por um tempo Com o poder Reis nas mãos E aí o poder Da casa de Davi Da linhagem real de Davi Passaria por um mortonbo Eliakim Esse é o contexto E aí ele teria poder Para a decisão Para governar Por um tempo Se você ler o contexto todo Ele seria colocado Como uma estaca E o povo que sobrasse Ali em Judá Ia se apoiar nele Mas até essa estaca Também ia cair Ter o contexto ali É o contexto É todo de juízo Nem a estaca Que ele ia vir Ia prevalecer Mas de qualquer maneira Já nos deu um contexto Para entendermos O que é a chave E o Davi Está ligado A realeza Está ligado A essa conexão Entre o rei Davi E sua linhagem E o Messias O Cristo Ele tem a chave E o Davi Ele tem o poder Réxio nas mãos Vocês entenderam de Romênia? Agora não é tão enigmático assim Aquela expressão É o Jesus lá Em Apocalipse Ele tem o poder De controlar Todas as coisas Amém? Continuamos então Entendendo o que é chave E o que é porta E ele que tem o poder Ele pode abrir a porta Que ele quiser E quando ele abre a porta Da pregação do evangelho Para uma igreja A igreja pode fazer algo Que vai dar certo É isso que eu quero Que você absorva Dessa passagem Que eu leio Na época nisso Se ele está E eu estou colocando Si como uma condicional Como se fosse uma turma Mas na verdade Eu tenho plena certeza Se o Senhor Está abrindo uma porta Para esta igreja Para a pregação do evangelho Vamos entrar por ela Vamos entrar Confiadamente Por essa porta E trazer muitas vidas Para o Senhor É a hora Amém? Avançamos Eu tenho aqui A revelação do mistério Da chave da carne da minha Avança para mim Vou mostrar a vocês Que porta Aberta pelo Senhor Tem a ver com evangelização Mais um texto Mateus 16,15 Chave tem a ver Com liberação De poder Mateus 16,15 E foi dito aos apóstolos Lá que ele é que o pastor Mas vós Continuou ele Quem dizes que eu sou? Jesus interrogando os discípulos Respondeu Simão Pedro Diz-lhe Tu és o Cristo O Filho do Deus Vivo Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado és Simão Barjona Filho de Jonas Porque não foi a carne Que o sangue Que tu revelaram Mas meu Pai Que está nos céus Também eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do Hades Do mundo dos mortos Não prevalecerão Contra ela Lembrando que Jesus fez um trocadilho Tu és Pedro Que no grego é uma pedra pequena Não é sobre Pedro Uma pedra pequena Que é edificada a igreja É sobre a declaração de Pedro Tu és o Cristo Essa é a rocha do lar Amém? Todo mundo entendeu? E aí o texto diz Dar-te-ei O que irmão? A chave Do reino dos céus As chaves As chaves Do reino Dos céus O que ligares Da terra Terá sido Verificado Dos céus Diga de novo Chave É poder Chave É administração De poder Amém? E os apóstolos Receberam a administração De poder Estavam adiante deles Milhares de almas Para ganhar E o Senhor Já tinha dado eles As chaves Pode abrir Você vai poder Manifestar Essa palavra E pessoas vão vir E você vai ser cabeça Sobre a igreja Quantos estão entendendo? A porta Da salvação A porta da graça Foi aberta lá atrás Estão entrando por ela Até os dias de hoje A avança Mas só para mim Estava mais com o texto O conceito real Desrespeito A evangelização Porta que o Senhor Abre E não fecha Desrespeito A oportunidade Da graça Para receber almas Para conquistar vidas Vou provar mais uma vez Vamos lá Atos dos apóstolos Capítulo 14 Verso 21 Com o pastor E tendo anunciado O que irmão? O evangelho Naquela cidade E feito muito do que? Discipulos Discípulos Qual é o contexto? Evangelização Discipulado Anunciação do evangelho Que alcança pessoas E as pessoas veem Jesus Tendo feito muito E os discípulos Voltaram Para a lista E incônio E de Antioquia Perceba Que a ponta Da graça De abriu ali Verso 25 Vamos lá E tendo anunciado A palavra Em prece Receba A palha E de Dali Navegaram Para Antioquia Volta Narrando A trajetória De viagem De missionário Onde tinham sido Recomendados A graça De Deus Para a obra Que havia Já Cumprido Obra essa De evangelização Verso 27 Você quer ver Que porta aberta De gesteiro A ganhar Almas Do rei Verso 27 Ali chegados Reunindo a igreja Relataram Quantas coisas Fizeram a Deus Como eles E o que mais? E como Abriram o que? Aos gentios A porta Da fé A porta Da graça A porta Da salvação Em Cristo Jesus Quanto se Entenderam de Amém Entenderam Deus A gente Às vezes Usa o termo De maneira Coloquial Imprópria Ah, eu recebi Uma porta De benção Não é isso Porta É quando o Senhor Abre Uma área De evangelização É quando o Senhor Nos dá Orientação Abre aqui Uma congregação Vai vir almas É quando o Senhor Abre um ponto De pregação Um lugar Onde você vai Falar Do evangelho E fazer discípulos É quando Uma casa Se abre E ali as pessoas Começam a fluir Porta Porta que o Senhor Abre É para ganhar Almas Vou ter que deixar Isso bem marcado No seu coração Amém Tem mais Avança mais outra Segundo os Coríntios 2 12 Né Pastor Ora Quando cheguei A cruz E aí está em vermelho Vamos lá Para pegar o evangelho De Cristo Uma porta Que me abriu No Senhor Que porta É esta Que se abriu No Senhor A porta Da pregação Do evangelho Diga assim A porta Que o Senhor Abre Para evangelização Homem não fecha Entenderam? O outro está falando Do que? Qual é o contexto? Pregação do evangelho Discipulado E ganhar almas Essa porta Se me abriu No Senhor Para pregar o evangelho Verso 13 Então tive contudo Tranquilidade Com meus filhos Porque não encontrei Meu irmão Tire Olha o teu ar Ele fala muito pessoalmente No meio disso tudo, né? Ele está dando uma reclamadinha Assim Poxa Deus me abriu Uma porta maravilhosa Para pregar o evangelho Mas eu estava com o coração Preocupado com o Tito Ele estava preocupado com o Tito Ele fala que estela isso Porque eu não encontrei Meu irmão Tito Por isso Despedindo alguém Eles Parti para Macedônia Aí ele diz assim No verso capítulo Vamos lá Graças porém A Deus Que em Cristo Sempre nos conduz Em triunfo E pausa Aqui vamos repensar Será que alguém já destacou Essa frase Para si mesmo Em algum momento De sua vida Você já destacou Essa frase? Sim Graças a Deus Que sempre me conduz Em triunfo Destacou isso? Se você destacou E parou ali Você decalpou No texto Uma expressão Fora do seu contexto E qual é o contexto Dessa expressão? O Senhor sempre me conduz Em triunfo Vem que ponto Está fazendo ali Naquele contexto Está sendo conduzido Em triunfo Na evangelização Quantos entenderam? Não corte os contextos Amém? Quer ver? Uma vez eu vi Um muro pintado Lá em Madureira Perto do shopping De Madureira Dizendo assim Diz-se Jesus Posso tudo Naquele que me fortalece Você concorda com isso? Diz-se Jesus Dois pontos Quem foi que falou isso? O apóstolo Quando foi Jesus Jesus nunca disse isso Posso tudo Naquele que me fortalece Mas estava pintado No muro, irmão O eu estava lá Que era fato, né? Não era uma coisa Que você via rapidinho Não, estava lá Pintado no muro Diz-se Jesus Não sei da onde O irmãozinho Tirou isso E ele disse Foi qual? Posso tudo Naquele que me fortalece Aí as pessoas Já pegam Essas frases de efeito Vai ler o contexto Quando Paulo falou isso Posso tudo Naquele que fortalece Posso passar nudez Posso passar fome Posso ser perseguido Outra falando Do contexto Da missão dele De evangelização Paulo respirava Evangelismo Qual era a missão De Paulo 24 horas por dia Falar Do bom de Cristo Evangelizar Levar porta Da graça Para as pessoas E aí Por causa de Cristo Ele podia passar fome No texto Excepção Quase morreu Algumas vezes Aí ele podia dizer Posso Todas as coisas Que ele me fortalece Para eu continuar Como diz ali Conduzido em triunfo Nesta missão Nesta missão De pregar Morrer 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 Luto Aprenda Para a igreja primitiva A serem conduzidos Em triunfo Não nos seus próprios Bens e ganhos Mas serem conduzidos Em triunfo Na pregação Do evangelho Do rei de Deus Onde pode dizer Alguém Entenda Nós estamos só Resgatando O espírito da época Porque de passado Dois mil anos O povo edita É, edita Só as frases que quer Sabe quando você faz Uma edição Corta aqui Cola ali Traga de volta A essência Do original Porta aberta Porta aberta É porta de salvação Obra que o Senhor avalia É obra de evangelização E de discipulado Essa é a obra Que o Senhor avalia Não se vende Vem uma geração Em que o evangelho Está muito diferente Do original E que as propostas Da igreja Estão muito diferentes Da proposta original Então o povo Vem como consumidor Do produto da graça Do produto da fé O povo Entra e sai Como consumidor Quando deveria Entrar E sair Como propagador Conta o evangelho Gostou a entender E se nós Há algum tempo Ficamos sem falar Eu acho que não Essa cara Que vem falando De pregação De evangelização De discipulado Há muitos anos Mas se agora A porta está aberta Irmão Vamos cair dentro Vamos fazer algo Do Senhor Gostou a entender Não estou sentindo Que a direção É bíblica Agora faz sentido Essa expressão Porta que chorar Homem Ninguém pode fechar Graças Vamos ler de novo Graças Porém a Deus E em Cristo Sempre nos conduz Em triunfo E por meio De nós Manifesta Em todo lugar A fragrância Do seu Conhecimento Percebendo O contexto É conduzido Em triunfo Revelando O conhecimento Do Cristo Em todos os lugares Que diz respeito A mim e a você Irmãos Qual é a nossa obra Manifestar A fragrância Do conhecimento De Cristo Em todo lugar Não é a obra Pontual De evangelização Não é a obra Pontual De um seminário Que dura poucos dias É sempre Conduzido em triunfo E onde você chegar Chegou ali O conhecimento Que vai exalar O conhecimento Do Cristo Vamos trazer A essência Do evangelho Para nossas vidas Irmãos É a hora Eu tenho dito Até pregui outro dia O mundo está indo Para o beleléu Até usei essa expressão Beleléu Até hoje Não achei Um dicionário Que me explica O que é beleléu Isso sem sentido Só sem sentido O que é beleléu Eu não tenho de criança Que eu falo isso Mas o que é beleléu Alguém achou No dicionário Oi É morte Significa morte Muito bem Pode ser que você Vai informar Irmãos Está quase Estou na terceira guerra mundial Os países estão entrando Em convulsão Você só vai acreditar Quando alguém Jogar uma bomba atômica No outro país Você vai acreditar Só vai acreditar Quando você acordar Igual Aquelas As guerras estão aumentando No mundo Israel está em guerras Israel é o termômetro De Deus O que falta Para a igreja Perceber Que o tempo Se abrevia Não há mais tempo Queridos De fazer Planos a médio Longo prazo É tudo urgente E a porta Da graça Está aberta E eu posso Provar isso Porque temos Experimentado isso Antes a porta Parecia estreitinha Assim Agora a porta Está se escancarando Dessa Mestre Quero alertar A igreja Que o senhor Me permite Guiar com o pastor Que a porta Da graça Está aberta E que nós Precisamos fazer isso Levar o evangelho O conhecimento Do Cristo A todos os lugares A todos os lugares Não sei se você Pode dizer amém Isso que eu acabei De falar agora Você pode dizer amém Amém Quando você diz amém Você está concordando Você também é participante Disso Você é participante Disso Não é uma campanha De evangelização Particular Gerada só no coração Do pastor Há muito tempo Que Deus quer Que você dê fruto Sabe quanto tempo Deus quer que você dê fruto Há muito tempo A hora é essa Amém Vamos avançar um pouquinho Tem mais um texto Ah sim Eu coloquei aí Para lembrar vocês Como a conta grata Esse escancará No nosso favor O dia que o pastor Pedro Chegou lá Na igreja de Fortaleiro Que é igreja imensa Ele ficou maravilhado Porque Deus Estava proporcionando Ele em viver E aí ele gravou Esse vídeo aí Vamos lá Lembrar de novo Olha aí gente O que o senhor O senhor fez Nas nossas vidas Olha aí Olha isso aí Botado A mesa cheia Olha aí Primeiro dia Primeiro dia Do seminário Olha aí Está chegando Está chegando Está chegando Deus Glória a Deus Amém Bom Santo Está aí a prova De que a porta Se abriu Tanto é Que o Pedro Se espantou Com o que Deus Está fazendo A gente vê Uma outra evangelização Que foi tão micro Tão pequenininha Lá A canhada Lá em Porto Alegre Nós tivemos Um contraste Irmãos Nós tivemos Um verdadeiro contraste Nós fomos lá Para Porto Alegre Quatro pastores Para ministrar o evangelho E encontramos ali Pouco mais De uma dúzia De irmãos Para receber Ali Foi a nossa prova Porque se a gente Não tivesse sido Fiel ali Não teríamos sido Isso você diz No grande Fiel um pouco Colocado sobre o monte Deus ali provou O nosso coração Só que esse pouquinho De irmãos Vocês vão ter A mesma excelência De pregação E foi a mesma Excelência De pregação Ali uma dúzia De irmãos Mas esses irmãos Precisavam ouvir Amém E aí Deus Nove dias depois Não é para aquilo ali Onde alcançamos Milhares de pessoas Não alcançamos Dezenas Nem centenas Mas milhares De pessoas Foram alcançadas Nós vamos proibir O seu conhecimento Tá aí irmãos A porta da graça aberta A porta da evangelização Espalhar o conhecimento Que temos carregando Conosco há tantos anos Tá aí o fruto Uma casa lotada Com centenas e centenas De pessoas Chegou o tempo Se eu falasse Isso é como se fosse Uma utopia Os mais antigos Sabem disso Quantos anos A gente esperou Para que isso acontecesse Quantos anos Profetizando Clamando Chorando Ao respeito do Senhor Quantos anos Mantendo a bandeira Do evangelho do reino Ali segura Nas mãos Sem derrubar a bandeira Sem abandonar Sem voltar atrás Sem mudar de evangelho Para algo mais fácil Ou que enchesse mais A igreja Quantos anos Segurando ali A bandeira Do evangelho Sem nenhuma Credibilidade Às vezes Ninguém Dando crédito Quantas vezes Chamados de herége Quantas vezes Chamados de seita Quantas vezes Chamados de testemunho De jomar De jota Deu ver É que hoje Está aqui comigo Mas quando leu A placa lá na frente Achou que aqui Era testemunho de jomar Filhos do reino Quanto de reino É tudo testemunho de jomar Deve ser testemunho de jomar Hoje devem ouvir Vou falar não Porque foi Olha só Quantos anos Choramos Pede o Senhor E agora Deus abriu A porta da graça Está aberta Para nós Adentrarmos E fazermos A nossa mão Amém Amém Eu quero incentivar você Essa noite Já vou terminar a palavra A você Para mim Aí é um videozinho Quando nós estávamos ali Fazendo essa selfie Que era o sonho do pastor Que ele recebeu Ele nasceu de novo Em 2011 Mais ou menos Um ano depois 2012 Ele teve um sonho De nós dois Estamos diante De uma plateia imensa E ele quis registrar Porque aí se cumpriu Essa visão Glória a Deus A voz sai para mim Filhão Deve ser te falar Você É a coenonia Ali em sua capa Não Aqui é a coenonia Em Búzios Aqui Irmão Feliz da vida Irmão Valério A sua irmã De Elma O Josué Eles estão lá Em Búzios Mas entenderam Que a porta Da graça Está aberta E que não há tempo A perder Abriram a porta Da sua casa E começaram A ministrar O livrento Aqui ó Até das crianças O livrento Todo mundo Com o livrinho na mão Sabe o que eu estou Colocando em cima Dos seus olhos Porque eu creio Que todos nós Podemos fazer Alguém de maior Você pode abrir A porta Da sua casa E tem batido Nessa técnica Você pode chamar De repente Você não é capaz De liderar Uma coenonia Mas tem Coenonias Em funcionamento Que você pode Chamar para ir Na sua residência E nessa ocasião Você chama Os vizinhos Que tal Que Pastor Eu gostaria De um grupo De irmãos E não é Em casa Para fazer Esse trabalho De evangelização E aí A coenonia Se desloca Para a tua casa Para alcançar Aquelas duas Três Quatro Pessoas Cinco Meduzia Que você Convidar Na sua residência O pastor Guia o espiritual De você Entrando a direção Qual é a direção Abra A porta Da sua casa Quem tem Ouvido os outros Espíritos da igreja Não falta Oportunidade Irmãos Então vamos destacar Agora a outra Coenonia Coenonia A testa Daí Rolou ontem O seu nome Sábado Coenonia De Sulacap Na Vila Militar Olha a cara Da felicidade Dos irmãos Glória a Deus 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 Amém queridos Coenonia em casa É difícil você se imaginar Recebendo pessoas na sua casa É difícil você se imaginar Recebendo um grupo de 10 Pessoas, 11 E ali Fazendo um trabalho na sua residência Eu digo a você A porta da graça está aberta Se você quiser adentrar Você vai entrar E vai começar a colher frutos Amém? Para terminar Creia O Senhor tem aberto portas Para a pregação João capítulo 10 verso 9 Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Será salvo Entrará E sairá E achará passagens Apocalipse 3 Vamos lá Eis que tenha posto diante de ti Uma porta aberta Agora ninguém pode fechar Quanto se dizem amém? Amém Quanto creio de coração nessa verdade irmão? Amém Eu não tenho mais como exemplificar melhor para você Que a porta está aberta Que você tem tudo para fazer essa obra Tudo Você tem conhecimento Você tem material Você tem a disponibilidade Tem tempo Não falta mais nada Amém Fica de pé nessa hora Eu quero clamar pela vida da igreja Filhos do reino Glória a Deus Vamos clamar Vamos clamar Glórias a Deus Terça-feira volta a evangelização de crianças No quarto de Lumiá Na casa da irmã Luciana É quando eu te qualifico o Senhor para dizer Glória a Deus É isso Nós vamos orar pela Pela seda infantil Ali Na casa da irmã Luciana E nós vamos clamar também Pelo trabalho de amanhã Começando lá na Paraíba Amém Vamos participar com fé nisso Vamos pedir a Deus irmãos E eu estou clamando aqui para a nossa casa Que Deus envie mais sobre eles Não é que eu não esteja satisfeito com você não Eu acredito no potencial de todos vocês Todos Todos mesmo Eu acredito no potencial de todos vocês Mas a obra está numa porta aberta Se expandir Estou clamando a Deus Estou clamando a Deus Envia mais sobre ele Envia mais sobre ele Vai chegar mais gente aí Amém Amém Eu quero chegar em dezembro e ter feito muita obra ainda nesse ano Muita evangelização Eu quero Se Deus me permitir viajar para outros parques do Brasil Pregando o evangelho do reino Quantas viagens foram necessárias Eu estou disposto Quantas estão dispostas Você já se imaginou ir para o lugar onde nós estamos indo irmão? Meu Deus Vinha quer ir não? Não quer ir Tem turismo não irmão Uma bênção Vai lá para as praias de Fortaleza E as praias de Fortaleza não é para trabalhar É para você ver lá A multidão de almas Aprender o evangelho do reino Não tem preço Não tem preço A irmã Gisele foi conosco Dessa vez ela não foi tocar Ela não foi lá Como ela sempre apoia o louvor Ela ficou só vislumbrando Estava a ver a cara da irmã Gisele No meio daquela galera Toda lá O brilho do rosto Quer ouvir o sistema aí dela? Vem cá irmã Gisele Fala um minutinho aqui Um minutinho Eu já botei todo mundo em pé Porque o senhor reclama Quando ficou muito tempo em pé Irmãos É emocionante demais Falando emocionada A gente vê as pessoas Enxergando O reino Não tem preço Irmãos A gente após as aulas A gente conversa com as pessoas E a gente sente o impacto Que essa palavra causa nas vidas Isso causou até hoje na minha vida Essa palavra Nunca mais eu enxergo o evangelho como antes E a gente quer que as pessoas Sintam a mesma coisa Entendam o propósito Então foi maravilhoso Após as aulas Algumas pessoas Eu falava Nossa as nações Eu nunca enxergava as nações Eu nunca enxergava as nações Que coisa linda Como Deus é maravilhoso Nós vamos reinar sobre a terra Sobre as nações Então assim É maravilhoso mesmo E a gente fica feliz É claro Quando a gente vai Em um grupo de 15 pessoas Mas quando a gente vê Muitas pessoas A gente fica feliz Mas não é porque Ah Porque eu estou na frente Não é assim Não é isso É porque mais pessoas Estão sendo alcançadas E é isso que nos alegra É porque Vai ter mais gente Para espalhar ainda mais a palavra É isso É lindo Sabe o que eu vou estudar Essa irmã Brilhando lá no meio Olhando assim Maravilhada Ela está a diante Então eu queria que vocês Participassem disso Se Deus quiser Quando Deus permitir Alguns de vocês Vão poder seguir-nos Estas missões Aí pelo Brasil Vamos orar agora Vamos orar pela vida Da célula Que vai se abrir amanhã De novo Ela vai ser reativada Para evangelizar os pequeninos E para aclamar Pelo trabalho lá Na Paraíba Pai Santo Novado Seja o teu nome Meu amado Salvador Igreja Jesus Eu te louvo Meu Salvador Porque a tua graça Tem nos sustentado A todos nós Aqui nesta congregação Nós cremos Senhor Que assim como o Senhor Avaliava As igrejas Na Ásia Menor Assim como o Senhor Avaliou A igreja de Tiradélfia E achou fiel Na palavra Ainda que tivesse Pouca força Mas o Senhor Tinha posto Diante dela Uma porta aberta Para a pregação Do evangelho Que ninguém Na terra Pode fechar Nem Satanás Pode fechar Nem os demônios Podem fechar Louvado seja o Senhor Nós queremos Apropriar Senhor Desta mesma visão E se a porta Está escancarada Para nós Nós queremos Adentrar por ela E resgatar Muitas almas Para o terreno Senhor Eu reclamo Nesta noite Pela vida O pastor Souza Ali na Paraíba Senhor O Senhor Abriu Uma congregação Dessa pequena igreja Naquele lugar No interior Da Paraíba O teu céu Tem sido fiel Com a tua palavra Não tem negado A essência Do evangelho E amanhã Ele vai abrir As portas Do santuário Para receber convidados Para que outros Vêm e cheguem Até ali E ouçam Que o teu reino Vem sobre esta terra Que Jesus virá Para implantar o reino Deus maravilhoso Nós pedimos graça Sobre a vida Do missionário Somo Pastor Souza Graça Sobre a vida Da sua família Da grande Da sua filha Ana Senhor Cerca Essa família Missionária Por detrás E por diante Nenhuma água Forjada Contra eles Prevaneça Nenhum Arte inflamada Alcance A vida Do teu ungido Para que ele Possa dizer Sem impedimento Algum Aleluia Sem impedimento Algum Senhor Instrumento Nas tuas mãos Para Semear A visão Do reino De Deus Em muitos Corações Nós clamamos Pela igreja Filho do reino Eraruna Cada um Dos irmãos Possa participar Trazendo Vídeos Para aquele evento Nós clamamos Teus convidados Deus santo E poderoso Se é mesmo Tu Que estás Abrindo Essa porta Então Que seja Excelente A colheita Que haja Muitas almas Para ouvir O evangelho Muitas almas Para receber O entendimento E eu creio Senhor Que a mediação Do teu servo Ministrando a palavra Trará consigo A presença Gloriosa Do teu espírito E o teu espírito Fará obra Excelente Naquele lugar Em nome de Jesus Calamos agora Repreendemos Todo espírito Compreisente Todo anjo caído Que quer se levantar Todo demônio Principado E potestade Sobre aquela Região E era luna Nós desautorizamos Vocês Calam por terra Não vão Prevalecer Porque é Jesus Que abre a porta É o próprio Senhor O dom das chaves E abre Ninguém fecha E se fecha Ninguém abre Nós abençoamos Essa obra A minha varona A partir de amanhã A noite Em nome de Jesus Santo Deus Que as portas Das casas Deu certo Se abram Para a pregação Do evangelho Que a palavra Falada nessa noite Incomode Cada coração Aqui presente Que não se retenham Não sejam remissos Não sejam tímidos Mas sejam ousados Em abrir Em abrir as suas portas Suas salas Suas garagens Suas Suas Antessalas Senhor Ajuda o teu povo A aproveitar A graça Que está sendo derramada Por isso Clamamos também Pela casa Da tua serva Na sua serva Anunciando A tua serva A Daniel Junto com as irmãs Que estarão Apoiando essa obra Ali com as crianças Delas É o reino Dos céus Então Senhor Que a obra Seja Totalmente Permeada Da tua graça Age Ali no meio Dos pequeninos Age No coração Dessas crianças Para que através Dela Seus pós Venham ser alcançados Também flua Ali a fragança Do conhecimento De Cristo Na reunião Dos pequeninos Amanhã Abençoa As polonias Dessa igreja Senhor Abençoa A obra de evangelização Em Marechal Hermes Abençoa Todas as nossas Obras Que vão ser frutivas Para teu reino Em teu nome Jesus Cristo Em nome Do Senhor Jesus Amém E amém Aleluia